E Carla Dias entrou no Big Brother Brasil em janeiro deste ano com a ansiedade a mil. Em meio a pandemia da Covid, acumulou a expectativa pelo lançamento dos badalados filmes, que interpretou a Susana von Ristoff. Paralisada pela crise sanitária mundial e com a superação de um câncer na tireoide, descoberto ao acaso e as incertezas de novos trabalhos, comum ao meio artístico. Sempre muito discreta na sua vida pessoal, embora tenha crescido sobre os olhos do público durante os seus 29 anos de carreira, a atriz de quase 31 anos se expôs no reality show por 24 horas durante 100 dias. Na mansão mais vigiária do Brasil, apaixonou-se, revoltou-se e foi apontada. E já livre do confinamento, percebeu-se aprisionada pelo impiedor do julgamento alheio. E Carla Dias também revelou que sua vida mudou também financeiramente. Ela foi perguntada se já conseguiu fazer um milhão e meio de reais do prêmio nesses últimos meses. E ela respondeu, Graças a Deus consegui ultrapassar este valor do programa. Estou muito feliz. Realmente o BBB mudou a minha vida neste sentido, disse ela. Deixe aqui abaixo nos comentários se vocês gostavam de ver Carla Dias no BBB21. Se você gostou do vídeo, já vai deixando aquele super like para o canal. E se inscreva se você não é um inscrito que lhe solta vídeo a todo momento para você. Então corre e se inscreva.